lado esquerdo agora agora ficou mais mais coisado né baixo mais um pouquinho isso tá ótimo vai então pessoal a gente vai aprender um negocinho que ninguém nunca viu e nem vai ficar com tudo aqui nossa senhora então pessoal hoje na aula hoje a gente vai aprender uma coisa que ninguém nunca viu e aí eu só conheço ainda vem com a de taxa não esse bichinho aqui e ninguém conhece então vamos lá ai é Chega disso Já é cientificamente comprovado Por vários cientistas ao redor do mundo Que nenhum ser humano Aprende inglês na escola Pelo menos no Brasil Enfim, por quê? Porque o inglês na escola é muito pautado em gramática Mas não me leva a mal Não me leva a mal Não é que a gramática seja algo Meu Deus, que coisa horrível Não, ficou chato demais porque a gente Enfim, tanto a escola padrícia Mas, gente, é que a gramática É essencial pra tu aprender inglês mesmo É algo que você vai aprendendo e aos poucos Não seria muito interessante Se você tivesse uma aula, por exemplo De, hum, pensar Histórias nostálgicas da infância Ou seja, você vai falar do seu passado Então é interessante que você Tenha noções de cinco pés Ou seja, a gramática servindo ao tema da aula Não a gramática como for Eu peço a pergunta pra ti, cara Por que criou-se essa fixação em aprender inglês? Melhor, por que que tu acha que pra ti é interessante aprender inglês? Ei, Axel, tu não acredita, bicho Um dia eu disse, né? Você viu uma aluna aqui no curso Os caras aqui E o cara disse que Meu Deus do céu, Matheus Me salva, me salva Eu tenho que aprender a falar inglês Porque, meu Deus do céu Eu perdi trabalhos que eu ia ganhar em dólar Ele ia ganhar em dólar Axel, tu acredita? Acredita É só que tem, irmão Tu não viu lá a meninazinha que foi viajar e não viajou só por medo? Maravilha? Eu disse assim Meu Deus do céu Por que? Porque ela não sabe falar inglês Porque ela não sabe falar inglês Deixou de trabalhar Trabalhar pra onde? Lá nos Estados Unidos Meu Deus do céu Deixou de trabalhar fora Vai estar? Pra, 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 pra Disney? Eu não sei Aí já é demais Eu tô com essa fotografia Enfim Todo mundo já sabe Quais são os motivos Por que é importante aprender inglês E cada pessoa também tem seus motivos Tipo, não é sempre o mesmo pra cada um Mas todo mundo sabe quais são esses motivos maiores Agora eu quero te perguntar o seguinte, cara Quanto tempo Quanto tempo Hoje e hoje em dia Tu acha que tu levaria No momento que eu tô indo e eu tô agora Pra aprender inglês A partir de agora Eu levaria um mês Um mês? Meu Deus do céu Você é maluco É sério Eu vi um curso pra um cara Desde três anos Dizem que era um mês Um mês? Um mês Que diabo é isso aí, menino? Um dia desse eu vi um cara De um dia, pô Que o cara falava na aula E um dia É, um dia O que? Não, mano Aprender inglês com vídeo Então, cara Meio que não tem como eu dizer Em quanto tempo Tu vai aprender inglês Eu não posso garantir Dizer, ó Daqui a seis meses Daqui a um ano Tu vai aprender inglês Por que eu não posso fazer isso? Porque Fulaninho Tem um ritmo de estudo É diferente Ele tá em outro nível Do que esse caninho Também Que tem outro ritmo de estudo Até duas pessoas do mesmo nível É diferente Que são Sabe? Ritmos diferentes De aprendizado E pessoal Por isso que Com o curso da Red Nossa Quem dele é Eu vou atrapalhar nos cursos É Por isso Que a gente Trabalhei Nosso curso A gente avalia O que cada pessoa Tá precisando Caso por caso A gente vai vendo O que o aluno Precisa melhorar Então a gente vai Conhecer o aluno Primeiro E algumas vantagens Que você vai encontrar Aqui no curso da Red De novo Esse modelo Tudo que eu vou apresentar Agora Você pode achar Que não cabe a você Mas calma aí Eu vou falar uma coisinha No final Que possa talvez Ser do seu interesse Mas enfim Vamos começar Com essas vantagens Para começar Não é aula gravada São aulas ao vivo Ou seja Você vai estar ali Interagindo com o professor Conversando com o professor Falar em conversar É exatamente isso A gente tem essa metodologia Pautada em conversação Entende? O seu foco ali Você vai aprender a falar Certo? Falar inglês E eu disse que O curso é pautado em conversação Mas tem dois pilares Dois pilares Importadíssimos Que eu sempre uso Para falar do curso Que é o conhecimento E entretenimento Como é um curso De conversação Então tem muita coisa Sabe? Além do que seria O conteúdo da aula Tem muita palavra Que sabe muito vocabulário Todo mundo sabe O que é que você fala Em inglês Você tem que ter vocabulário Você tem que saber Falar mais palavras Possíveis E a cereja em cima do bolo Que é a parte especial Que é o que eu considero O nosso diferencial Essa parte do entretenimento Gente Ou seja Que a gente oferece Para você Não apenas uma aula Onde você aprenda Mais uma aula Onde você saia Se sentindo bem Onde você saia Se sentindo leve Sorrindo Que é por esse lado Que a gente acredita Que a educação Deveria ir Eu sei que não dá Para eu te convencer Só com esse vídeo Eu sei disso Por isso Por isso que eu também Sempre falo Para o pessoal Que trabalha Parágrafo Com a gente Não adianta Só falar Não posso só falar Você tem que Sentir a metodologia Marca uma aula gratuita Essa aula gratuita A gente chama de aula experimental Você marca essa aula gratuita E você conhece O nosso trabalho E você vê Se esse curso É realmente para você Ou não Se você gostar A gente continua conversando Se não De boas Tenha essa experiência Tá bom? Manda lá a mensagem E eu só tenho Uma última pergunta mesmo Para encerrar Are you ready?